O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro foi entregue nesta segunda-feira. O espaço será utilizado pelos atletas que vão participar dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. As instalações são para 15 modalidades esportivas, como por exemplo, atletismo, natação, futebol de 5, futebol de 7 e vôlei sentado. São 86 alojamentos que podem abrigar até 300 pessoas. Esta é a quadra de vôlei sentado. Deste lado está a de futebol americano e lá atrás estão duas quadras de basquete de cadeira de rodas. Dos cerca de 305 milhões de reais investidos na construção do centro, 187 milhões foram do governo federal. De São Paulo, Ney Pereira.